Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos lá cobrir o conteúdo de hoje. A gente teve uma nova tela de carregamento, pra você que não tá ligado amanhã teremos um novo evento, o Lee Breaker. Pra você que quer ver alguns jogadores já vazados, estão lá no meu Instagram, que tá aparecendo aí embaixo. E a gente tem esses três jogadores aqui também na tela de carregamento, tá? O primeiro pra mim é o Piquet, segundo o Cristiano Ronaldo. E o terceiro ainda tá me restando ali uma leve dúvida em relação a quem é. Então vamos lá, a gente teve hoje a base de elenco da Liga Noz. E também tava programado pra chegar um cara por DME que não chegou. Talvez, quem sabe, saia mais tarde, mas nada é garantido, tá? Era o João Mário, ele tava preparado ali, programado pra vir como loto de nocautes desse evento. Então esse cara não poderia mais vir amanhã. Então se não chegar hoje, né, já era. Então a gente tem aqui o Nuno Santos, pra fazer a base de elenco da Liga de Portugal. Basicamente você tem que dar 10 assistentes usando o atacante da Liga de Portugal no Squad Betts Minion Semipro. Daí vocês vão ganhar o Sonhora, parece até legalzinho. Tem marque 7 gols, chute colocado usando atacantes da Liga de Portugal no Squad Betts Minion Semipro, ganha um PEC Ouro. Tem o Jogue 20. Jogue 20 partidas no Squad Betts Minion Semipro, tendo pelo menos 7 jogadores da Liga de Portugal nos titulares. Ganha um PEC Ouro Pequeno de Jogadores. Acho que é aí, né? PEC Ouro Pequeno de Jogadores, é isso mesmo. E tem o Fórmula da Vitória. Vença 8 partidas por no mínimo 2 gols no Squad Betts Minion Semipro, com pelo menos 7 jogadores da Liga de Portugal. Vocês vão receber ali uma na FA, que parece ser bem bom. Fazendo esses 4 desafios, vocês vão ganhar ali o Nuno Santos. E além disso, a gente tem aqui mais esse cara separado, né? O Abel Ruiz. Onde vocês conseguem fazer no Alpro Prima da Gerência. Tem que ganhar 8 partidas no Alpro Prima da Gerência, só com jogadores da Liga Noz. Tem que marcar 20 gols com jogadores da Liga Noz. Tem que dar 10 assistências com jogadores da Liga Noz. Tem que marcar gol de fora da área em 3 partidas diferentes com jogadores da Liga Noz. E tem também de assistência de cruzamento com jogadores da Liga Noz em 3 partidas diferentes no Alpro Prima da Gerência. Vocês vão ganhar aí o Abel Ruiz, que temos então 4 jogadores da Liga Noz, grátis por objetivo, fechou? De DMs hoje, rapaziada. A gente teve o Potem M da Bundesliga, que foi o Full Krug. Que pra mim, assim, não compensa fazer, porque... Eu vou só analisar a carta, não vou nem mostrar a resolução, porque pra mim não compensa fazer. É um jogador 84 de overall que custa 17 mil coins. A gente tem qualquer jogador no mercado de 3 mil coins muito melhor que esse cara. Mesmo que eu tenha ganhado aqui atributo, né? 4 skill, 4 perna ruim. Mesmo que tenha velocidade bugada, pra mim não compensa fazer. A gente tem número de jogadores no mercado melhores. Mesmo se você colocar aqui, ó, caçador nele. Cadê o caçador, meu parceiro? Vamos lá, o Hunter. Tá aqui, ó. Ele corre 81, chuta 92. Então, pra mim, assim, não vai de forma alguma esse cidadão aqui. É muito melhor você comprar qualquer outro jogador no mercado de transferência do que gastar a forragem aqui nesse jogador, mano. Esse cara aqui, pra ser bem sincero, eu até falei brincando, mas ele tinha que vir ali por um elenco 70, tá ligado? Por esse jeito aqui não tem como. Uma outra parada que a gente teve também, foram a adição dos tokens, né? De FGS Swaps. Onde você, trocando aqui por 3 tokens, ganha um Prime Ouro de jogadores, 4 tokens do Jumbo Premium, 1 token 1 Pack Ouro e 2 tokens 1 Pack Ouro de jogadores. Pra você que tá se perguntando, pô, como funciona esse negócio? Como que faz pra eu ganhar? Basicamente, você tem que assistir lives da EA, tá? Em dias específicos. Então, pra você que quer saber exatamente a forma de ganhar esses tokens e receber, se por acaso esse vídeo chegar à meta de 800 likes, eu trago um vídeo extra pra vocês hoje às 19 horas, ensinando como ganhar esses tokens, como vincular a conta e tudo mais, falando as datas já confirmadas pela EA das competições. Então é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal e também ative o sininho. E de último, a gente teve os grandes confrontos, né? E a resolução total vai te dar um raro variar jogadores. Eu devo fazer com vocês e abrir lá pelo Instagram. A gente tem o Frankfurt vs Leverkusen, que vai te dar um prêmio prata, esse é horrível. Torino vs Juventus, um variar de jogadores. Aston Villa vs Chelsea, um pequeno raro de jogadores. E Real Madrid vs Barcelona, um prime eletro. Primeiro, dei me exulto, só na telinha aí pra vocês. Vocês vão precisar de um alemão, nacionalidades no máximo 5, aros no mínimo 1, no mínimo 2 prata, 14 pontos de entrosamento, saindo entre 2,5 e 3,5. Torino vs Juventus. Vocês vão precisar de dois italianos, da mesma liga no máximo 6, no mínimo prata, raro no mínimo 1, entrosamento 18, mais ou menos entre 5 e 6 mil coins. Aston Villa vs Chelsea. Vocês vão precisar de um do Aston Villa, um do Chelsea, no mínimo 2 ingleses, na mesma liga no mínimo 3, no mínimo 2 ouro, classificação geral 72, no mínimo 22 pontos de entrosamento, tá saindo aqui mais ou menos 6 mil coins. E último, Real Madrid vs Barcelona, vocês vão precisar de um jogador do Real ou do Barça, no mínimo 2 da La Liga Santander, clubes no mínimo 3, raros no mínimo 2, classificação geral 75 e 26 pontos de entrosamento. Essa é a mais barata, mais ou menos 6 mil coins também. Pra mim vale bastante a pena estar fazendo aqui os deemias dos grandes confrontos, tá rapaziada? Esse poten pra mim não vira assim de forma alguma. Lembrando mais uma vez, pra você que quiser ver os jogadores vazados, tá lá no meu Instagram. E agora vamos dar um bizu rápido aqui nos jogadores que chegaram de graça, né? O Manafá pra mim é bem interessante, tá rapaziada? Vocês vão ver que tem uma velocidade boa, tem uma agilidade bem legal também. Então você vem aqui e coloca nele aqui, ó. É o bom que bugou aqui, eu não posso colocar nada, porque nada faz ele lente, nada faz ele nada, né? Ficou bom isso aqui, tá? Mas enfim, você coloca um âncora ou um sentinela no Manafá, ele vai ficar bem interessante. Um jogador aí que pode servir até de uma forma legal. Temos o Nuno Santos também, que é o jogador por recompensa geral daquele primeiro lá. Ele joga de ala, joga de ponta direita, joga de ponta esquerda, 4 skill 3 de perna ruim, é um cara legal, né? Velocidade boa, chute bonzinho também. Eu acho que com o Falcão, mano, ele fica legal, olha lá, ó. Pode ser uma opção interessante, né? O Manafá e ele aí, ó, pra quem tá começando a jogar agora, é um cara legal. Tem o Sonyora aí também, aí, ó. O Sonyora, olha lá ele. Ele é 4x4, velocidade boa, um chute até beleza. Mano, legal esse cara aqui, tá? Serão mesmo, bem legal. Olha a dificuldade desse cara, mano. Então, assim, muito interessante, né? Esse cara aqui, você pode falar, pô, eu quero usar o Falcão, fica legal pra correr mais. Lá lá, o Falcão fica legal. Você fala, pô, já tá correndo legal, mano. E ele que joga de MC também, tá? MC e meio. Fala, pô, já tá correndo legal. Você pode colocar um calibrado, né? Pra melhorar o passe dele aí também. Então, assim, bom jogador o Sonyora aí, hein? Só o link dele que vai lá dos melhores, mas é interessante. E a gente finaliza aí com o Abel Ruiz, que é até legalzinho também, né? 4x3 de perna ruim, velocidade boa, chute bom, né? Esse cara aqui, mano, se por acaso você colocar o arquiteto, eu acho que dá, hein? Pra fazer aquela parada lá, ó lá, o arquiteto, ele vira o Corrida Bugadona. E aí, se você é da antiga geração, é o Caçador mesmo. É um cara legal, né? Interessante aí. E o mercado de hoje? Quando tá? O que aconteceu? Vamos dar um bisu? Olha lá, uma quietinha, ó. Olha lá. Teve premiação, cara. Um pouquinho, subiu, né? A galera comprando ali os jogadores. E agora cai, cai, cai. Gabriel Jesus já tá 1.600, mano. O Rafael Leão tá 4.700. Só pra vocês verem aí. Onde vai o mercado? Tá isso. Mid meta não segura preço, não, gente. Os My Meta até dão uma raipada lá. O Rafinha, que é ponta, quase não tem ponta, né? Direita. O que tem lá na Liga é o Dembélé. Então, tipo assim, esses mais diferentes, que são únicos nas posições, podem até dar uma raipada. Mas os outros, que são mais comuns, né? De mais fácil substituição, infelizmente, não tem como segurar preço, tá, rapaziada? Então, o vídeo útil pra vocês hoje era esse. Pra você que quer um quarto vídeo extra hoje, essa semana tá um trabalhador pra caramba, né? Inclusive, eu mereço aí seu like, sua inscrição. Trago pra vocês como você faz pra resgatar esses pacotes, o que você tem que fazer, como vincular a conta e tudo mais. Tamo junto. Aquele abraço. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho